Música 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 Maluk Rona 9 no R1N Televisão GMN no Rádio FM Pa Cristo Radome Itenihassuru Malo Bada Leidane Eu quero convidar a Maluxira a te dar reflete E a Lauren Domingo do Bom Pastor Jesus Nudar Bibiatandíac Conabatema Cristo Mac Bibiatandíac No Cristo Mac Bibiatan Loss Evangelho da Fonte Rússia Evangelho São João Capítulo Sanulo Versículo Ruanulo Ressinito Tolo Nulo Andes também bem Eu convido a Maluxira a te dar a atenção E a Lauren Evangelho da Fonte Rússia A Fonte Rússia E a Fonte Rússia E a Fonte Rússia E a Fonte Rússia A Reflexão Rússia A Fonte Rússia Mas Jesus Cristo Nhe Evangelho Tuir São João Iha Tempo Neba Jesus Hate Temba Judeu Sira Hanebibi Sira Rona Hau Lian Hau Hate Nesira Sira Sira Maituír Hau Hau Foba Sira Moris Ruhan Lai Sira Se Lamate E Maida Se La Bele Hasai Sira Hose Hau Liman Hau Hau Aman Ida Be Harai Sira May Hau Niya Mk Bó Tliu Hotu Hotu Lai Ema Ida Bele Hase Sira Hose Hau Aman Nih Liman Hau 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 Aman Ami Ida Deit Liyah Mk Soin Maluk Sira Domingo Pascua Quarto Domingo Pascua Quarto Domingo Pascua Domingo Jesus Nudar Bibiat Andiak Maluk Sira Qualia Konaba Jesus Cristo Nudar Bibiat Andiak Laos Ema Ruma Kualia Maita Maita Rona Evangelio Jesus Arras Kualia Konabani An An Nesambibia Athandiak An Nesambibia Athandlos Maluk Sira Jesus Kualia Lifu Nidane Ba Ema Judeu Sira No Ba Nini Eskolante Sira Rassik Lifu Primeiro Nebe Maka Nia Kualia Maka Hau Nia Bibi Sira Rona Hau Lia Hau Haten Sira Sira Maitu Hau Lifuan Hone Bibi Sira Rona Hau Lian E Dane Ato Hala Diferença Jesus Ato De Hancatak Jesus Kualia 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 Atenção Kualia Kualia Sira Jesus Kualia Mose Ba Ema Judeu Sira Jesus Kualia Mose Ba Ema Samaritano Sira Ba Ema Bote Sira Ba Ema Matene Leina Sira Nian Mait Ema Sira 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 Interpreta Sira 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 Compreende Sala Nune Sira Controversia Oito An O Jesus Cristo Dala Ruma Sira Né Reação Na Sira Negativa Loss Né Sira Né Sira 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 La Pertência Ba Jesus Né Bibi E Sira Né Mã Sira Sira Refere Hane Sira Jesus Né Bibi Sira 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 Tamba Jesus Koli A Mã Barak Mã Beskulante Sira Né Atitude Sira Né Maneira Atorona Jesus Né Lian Diferente A Sira Seluk E Mã Barak Né Bibi Jus Koli A Mã Barak Né Jus Han Né Mã Barak Né Jus Sura Mã Bibi Kuzmai Sira Apóstol Sira Mã Mã Diferente Sira 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 Jesus Cristo Kata Sira 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 Porque eles se encontram à Bíblia e não estão a ler. E mas, como dizem que Jesus nos escolheu de Bíblia e não estão a ler? Mas Jesus nos escolheu de vocês para os que eles sejam a ler. Eles sejam a ler. Eles sejam a ler. Eles sejam a ler e não estão a ler. Mas eles sejam a ler e não estão a ler. Eles sejam a ler e confiados em Jesus ou a ter Jesus. Com certeza. Jesus conhece a igreja. 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 Moris é rohan lágrimas. Malo dizer. Moris é rohan lágrimas. E o que dizia que é isso? E o que não faz isso? A pessoa pode passar a moris. Com a moris é rohan. E o que faz isso? E o que faz isso? O que faz isso? E o que faz isso? E o corpo físico. E o que faz isso? E o que faz isso? E o que faz isso? Deus te lembra e te lembra. Ele te lembra e te lembra. Ele te lembra por isso e tem sentido e valor na vida. E sim, você te lembra e te lembra. Se você morra por isso, você vai por isso e o Espírito não clama. Está bem, é isso mesmo? Jesus, quando você comente a gente, mesmo com a limitação e a vida, Mas não precisamos, emagrar ozano o nosso corpo, o que você toma, é uma forma diferente. Aqui quando o mundo sabe, o que você sabe, o que você sabe, a gente sabe, o que você sabe. Então é uma grandeza de novo, nós precisamos fazer isso. Eu sempre mostrei a minha filha sobre Jesus Cristo e a minha filha. Como você disse, Jesus foi. Teve no mundo. 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 O que é isso? O que é o Senhor? Jesus foi pra dar, e a cream das festas, Jesus nos fez um perdão, mas como a relação com Deus, não é o resultado, o que é que Ele que entrou, Jesus nos fez, mas como Ele se foiu, se o Senhor é morrindo, e o Senhor é clamor, e o Espírito se for todo, que ele não se foiu, mas o Senhor é morrindo, Jesus Cristo morri muito aqui, então Jesus Cristo nos fez, e o Senhor é morrer, Não há relação, não há intimidade, não há domínio, não há atenção. Não há atenção, não há atenção, não há atenção. Não há atenção, não há atenção. 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 Não há problemas. Não há dificuldades. Deus te abençoe, Deus te abençoe.